Eu tô ligado, ligado, eu na vela do grupo É de pinxas, 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 é de pinxas Aí moçada, eu quero apresentar pra vocês A galera que faz a barulheira da sucada da banda Uê Bateria, Vene, Pereninha E aqui do meu lado eu tenho o França, o Fernandão Manda a ver, galera Manda a ver, galera Manda a ver, galera Manda a ver, galera A CIDADE NO BRASIL